Salve Deus, salve Nossa Senhora, salve esse sangrado PG, salve esse trabalho espiritual que está sendo preparado nessas horas pelos filhos que estão pedindo ajuda, graças a Deus, salve filho, você está na caixinha? Salve pai Joaquim, graças a Deus por mais essa oportunidade de trabalho, muito bom estar aqui com o senhor. É, não sei se conversar é trabalhar, mas a conversa da gente muitas vezes leva para um trabalho, né filho, as pessoas podem botar umas ideias minhas na cabeça e partir para um trabalho. É verdade pai, é verdade. E às vezes só precisa escutar para modificar a vida ou até começar sua caminhada na senda da espiritualidade. Verdade, muitas das vezes falta não somente o conhecimento, mas a motivação, a vontade. Então uma palavra amiga, de repente é o que é necessário para uma vida estar fazendo grandes mudanças para melhoria para si mesmo. E meu filho, vou falar uma coisa para você. Tem muitos, principalmente os jovens, que no começo de ano se propõem seguir um pouco mais espiritualidade. Aí vai no começo do ano, se prepara e fala, vou seguir umbanda. Aí já falta na segunda reunião, falta na quarta, sexta. Farta na sexta. E vai fartando. E aí você vê que essas pessoas que se propõem fazer isso no começo do ano, era porque não tava muito mais de empolgação do que de ser um trabalhador na Seara. Então você vê que muitos terreiros, de começo de ano aparece um monte de gafioto para querer trabalhar e fim de ano nem tá sempre assim. Às vezes vai na festa de Iemanjá, que é uma forma de um irmão, os irmão. Mas passou a festa de Iemanjá, os povo saem de férias, meu filho, e às vezes vai campear outro, outro terreiro. Mas o terreiro é quintal de axalá, não é, meu filho? Verdade, pai. Mas eu quero falar para você um dos motivos do porquê ter uma debandada tão grande dos jovens dentro da espiritualidade. Primeiro, a pessoa entra e ela quer trabalhar igual os médicos que já tá trabalhando há muito tempo. O meu filho já vai para mais de 30 anos que tá de incorporação. Como é que o cafetinho novo, cabritinho, quer entrar e daqui seis meses já tá dando mironga, inteiro jogando conchinha. Tem os outros que tá querendo jogar. Tá querendo dar consulta em casa, aparecer para os parentes. Aí o que que acontece, filho? É na boa vontade, eu sei disso. Mas aí é acabado em não portar, que diz, pois nem ele mesmo pode aguentar. Então eu sempre segue o comando de alguém que tenha mais ensino que eu sei. Às vezes nem é o pai de santo, às vezes é a espiritualidade, o mestre da casa, uma entidade. Mas não segue seu próprio caminho no começo, não. Que o caminho do ego anda no lado do povo que começa assim, pensando na liberdade. Os jovens de hoje em dia são muito afoitos, meu filho. Eu vou falar outra coisa que dá muita debandada no terreiro. Além da ansiedade dos jovens, aparece muitos que são assim. Se dá tempo, deu seis vezes. Se não baixou, acabou, que não tá dando consulta, eu não quero isso. Eu vou procurar outro lugar. Mas às vezes, filho, eu já falei, todo terreiro aqui em tarde eu chalava. Será que você tá preparado pra receber essa entidade trabalhando? Será que não é uma experiência que você mesmo quer ter? Pra saber a sua capacidade de conexão com a espiritualidade? Porque isso é por simples, viu, filho? Os povos que não eram buscadores de nada no passado, só estavam se colocando à disposição. Então, se você quer ser um bom médio, você tem que se colocar à disposição. Outra coisa que dá debandada, meu filho, é quando o terreiro é desorganizado. Eu vou lhe falar. Tem terreiro que é um pai de santo de si na hora. Qual é que é a corrente que vai trabalhar? Ele se coloca à disposição. Mas tá errado, meu filho. Você concorda com isso? Eu, particularmente, pai, eu gosto de, por exemplo, o dia tal vai ter um trabalho X, com a corrente X. Então, a pessoa já vai preparada e já tem todo, por exemplo, o trabalho feito antes de começar o terreiro, como o banho, correto, pra auxiliar. Então, eu acho que a organização se faz necessária pra estar auxiliando, principalmente as pessoas que estão começando, a ter o conhecimento de que tudo pra quem tá começando é um contato novo, tudo é novo. E pros médios antigos, pra auxiliar na preparação do trabalho deles. Então, eu vou falar pra você por que que não pode fazer assim. Me coloca à disposição. Às vezes chega lá, às vezes a espiritualidade decide. Muitas vezes eu passo na frente num trabalho que não é meu. Às vezes o Exu fala, vamos fechar o trabalho na esquerda, porque ficou muito carregado, mas isso não é sempre. O que que acontece? Tem uma fala que vocês usam muito, e que não é muito certa. O meu preto véio, o meu caboclo, o meu Exu. Eu também falo meu fio, meu médio. Porque eu falo com carinho. Mas tem gente que fala com propriedade, meu filho. Eu já vi gente falando assim, meu caboclo é mais forte que o seu. Se você quiser alguma coisa, você pede pro meu caboclo, porque o seu tá muito fraco. É a boca que tá falando demais, filho. Com certeza. Então, se você deixa pra decidir de última hora, a espiritualidade tá onde? Você acha que nós não trabalha? Nós tá sempre culpado, filho. Então, se você falar assim, segunda-feira, primeira do mês, é o dia de trabalhar com o espeto véio. Eu já sei que nessa segunda-feira, no horário tarde, se fala, Oi, filho, eu sou teimoso. Se você marcar sete, faz a sete. Se você marcar seis, faz a seis. Mas não me demore, que eu não tenho tempo, meu filho. Eu tô vindo na Terra pra trabalhar. Eu tô vindo na Terra pra ajudar. Eu não posso depender dos atrasos que vocês têm na Terra. Então, a espiritualidade toda tá esperando a hora de trabalhar. Nem que seja por uma pessoa que vem no Terra. Mas é a hora de trabalhar. Atrasos não podem acontecer. E se você deixa pra decidir de última hora, quem vai trabalhar é o ser mesmo. Porque a espiritualidade não depende do ser. Então, nós sabemos a hora. Se você marcou de segunda e quarta, de quarta, a entidade tá sabendo. Aí, se você vai fazendo assim, sem marcar, a espiritualidade não consegue se preparar, porque nós temos trabalho lá de cá também. Que outras coisas, meu filho? Porque se você não sabe, ainda mais depois que vocês começaram a fazer esse trabalho, nós trabalha muito mais nas madrugadas, nos fios desesperados que escutam nossas palavras, bateu um pouco o decalanto. Você tá me escutando, filho? Tô sim, pai. É assim que funciona. Outra coisa. O que que nós espera dos médios que vêm pra dentro do trabalho? Tem que estar tomado banho? Tem que estar cuidado da espiritualidade? Tem que não ter enchido muito o bucho? Tem que se colocar na disposição? Então, recebeu ou trabalhou no Congá, ou então de Yogan, o que for, esteja agradecido. E na hora de ir embora, esteja agradecido. Não tem que ter converseira pra lá, nem converseira pra cá. Porque se começa a ter junta a conversinha pra cá, pra cá, isso não é caridade. O que que nós espera dos pais de santo? Que tenha a ética, que tenha a certeza do que estão fazendo, que tenha a coragem de falar as coisas, puxar as orelhas quando precisa. E pai de santo tem que falar, viu, filho? É a função dele botar no trilho. Senão a casa de santo se desbambeia. É a função do pai de santo cobrar. O que que nós espera dos filhos que venham na casa? Que cheguem na hora do trabalho, que não falem na hora do trabalho, que não ficam... Agora a moda, meu filho, é se ficar se distraindo com outras coisas. Mas a casa é toda de oração desde a entrada. Exu tá na porteira, passou por Exu, fica quietinho, faz uma oração. Nós espera que as pessoas estejam também concentradas. Pra que o trabalho todo corra bem. O que que nós espera das pessoas que vai pedir as coisas? Fih, nós não é miragroso, nós não é adivinho. Se você chega pra uma entidade e fala assim, fala do meu marido. Fih, isso é fofocagem. Nós tá lá pra conselhar. Você me fala um problema e eu na minha espiritualidade, da minha vivência, eu te digo o que fazer, o que não fazer. Mas eu não sou adivinho. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque só Deus sabe. Então as pessoas chegam, sabem que é trabalho de preto velho, ou de o que for, e faz às vezes as perguntas que não carece nem de perguntar. Ah, vai se tratar, vai tirar suas dores. Aí tem outra coisa que nós espera dos visitantes. Passou por uma entidade e fez a pergunta. Às vezes não conseguiu a resposta que queria, vai procurar outra entidade, pra ter a resposta entre a que ele quer. É o umbigo da pessoa falando aí, né, filho? A pessoa tá falando, é o umbigo dela. Então essas coisas, isso é que derruba a fé. É o que atrapalha. Porque a conexão tem que ser dos dois lados. Tem que estar muito firme na caridade. As pessoas têm que saber o que é mais importante na vida delas. Eu tenho casos de muita gente que vem e não tá conseguindo trabalhar de tanta preocupação que tá com o marido que tá querendo fugir de dentro de casa. Eu vou lhe falar uma coisa. Marido, quando tá ameaçando ficar muito tempo fora, ô minhas mulheres, saiba vocês que a melhor coisa é ficar sozinha. Porque fica dependendo de marido voltar de noite. Eu ser sozinha, sabendo que ele tá fazendo coisa lá, isso é o tempo do passado, minha filha. Marido que passeia muito, que invadeia muito, ou você sabe que o ser sozinha vai produzir muito mais. Ou depois a cabeça tá tão quente que você não consegue trabalhar. Às vezes você fica preocupado, vai até no pé do antiguinho e pede as coisas. E muitos povos da Aleluia, eu vou falar, que nos domingos vai na Aleluia e no trabalho da esquerda vai lá pedir homem pra pombar e gira. E aí as coisas estão se misturando. Então vocês têm que saber o que pedir. E te ajuda acima de tudo. Eu já tive exemplo, meu filho, que a pessoa chegou, pensa que vai lá pra falar com pomba e gira, com a Exu, chega na porta da casa, trabalha de preto velho, ah, não quero não, vou embora. Fim, fui desprezado durante a vida, tô sendo desprezado durante a morte. O povo não quer falar mais preto velho não, meu filho. O povo acha que nós é fraco. Nós, sabe, eles, nós não é que é fraco. É que nós fala a nossa verdade, que não é a verdade que a pessoa quer escutar. E aí a bangala bate mais pesado. Porque a pessoa, ela vai com o imbigo dela querendo escutar, o que o imbigo dela quer escutar. É, meu filho. Tem muito médio também, cabrinho de novo que não gosta de levar não, né, filho. Se você chega e fala, faz isso, faz isso, faz isso, ou então, você fez isso, você fez aquilo, hoje em dia está na geração do que nunca sabe escutar não. O povo não sabe mais escutar não. Então, tem que cortar as aparas de volta das pessoas, para que a pessoa fique mais certeira dentro dos trabalhos. Mas eu estou falando demais, filho. Pode conversar mais, você fala e eu te respondo. Tá certo, pai. Então, eu vou fazer uma colocação e vou pedir para o senhor me corrigir. Vamos voltar um pouquinho atrás na conversa. E, da seguinte forma, sempre que vem um irmão espiritual, seja ele caboclo, exúperto, velho, para trabalhar em terra, ele nunca vem sozinho. Existe toda uma organização para que aconteça aquele trabalho. Independente da desorganização humana, a espiritualidade não é desorganizada. Verdade. Mas, com certeza, quando se existe todo um trabalho organizado por nossa parte, a probabilidade de que o trabalho aconteça com, digamos assim, mais próximo possível de um 100%, é maior. O que eu quero dizer, pai Joaquim? Que quanto mais nós nos... Pecar por mais. Sempre errar para mais, não errar para menos. Fazer o melhor possível para que aconteça o melhor durante um trabalho espiritual. E a questão da educação, também. Às vezes, eu até me considero chato, porque as exigências para que aconteça um trabalho espiritual de uma forma correta são muitas. Desde a educação passada no momento para o médio, a preparação, antes do trabalho. E por mais que seja tudo de uma simplicidade muito grande, exige atenção. E realmente exige o aparar das arestas, principalmente de pessoas que não têm um conhecimento, até mesmo na questão do se comportar durante um trabalho. Então, eu vejo, pai Joaquim, que hoje em dia, além de todas essas dificuldades, uma das questões que afasta principalmente jovens do trabalho de umbanda é a responsabilidade e a educação necessária para estar atuando no trabalho. E é isso mesmo, filho. Eu faço minhas suas palavras. Faço minhas suas palavras. Tem muita gente que ainda tem que se trabalhar. E vou falar mais uma coisa, filho. Mas, ainda mais em Amdiogun, como foi esse, você entra num terreiro... Tem terreiro, filho, que é de um jeito. Outro terreiro, que é de outro. Mas você pode ter certeza que a espiritualidade, a primeira coisa que ela faz é tirar a máscara que você traz. Se você finge que é bonzinho, você vai ser testado nisso. Porque é a sua verdadeira máscara. O Magira já falou isso no terreiro e agora eu vou falar também. Derruba a máscara se você não suportar o ser mesmo, do jeito que você é. Na verdade, para poder trabalhar, para poder continuar a trabalhar seus defeitos, você não suporta umbanda. É verdade. Porque ela tira muitas das suas bases, do seu conceito, das suas... Ela desfaz você para te fazer de novo. Então, as pessoas que vêm com capa de cordeiro para cima de umbanda... Você sabe que é a capa da cor do cordeiro, né, filho? Fingir de mãozinho, vai por dentro, você sabe que tem um lobo, né, filho? Sim. E com a capa de cordeiro, a primeira coisa que acontece é tirar a capa do cordeiro. Eu prefiro que você mostre a verdade dos seus dentes do que ficar falando manso, porque aí você não está sendo verdadeiro. E a umbanda trabalha na verdade. Muitas vezes o terreiro fica com um médio só, filho. Mas trabalhando na verdade. Aqueles que não aguentam, não aguentam a sua própria realidade, é aqueles pessoas que vão sair andando e vagando. E como tem gente vagando, né, meu filho? Como tem gente vagando. Tem gente hoje em dia que vocês criaram. Hoje em dia, todo mundo vira sacerdote, meu filho. Tudo. Vocês não têm mais função para não sacerdote. Todo mundo é sacerdote. Eu não vejo tanta gente assim. Às vezes você vai num terreiro e tem mais sacerdote do que médio e normal. Você vai, você vê as pessoas que vão, todo mundo tem intenção de se formar. Terreiro por aí. Na quantidade de sacerdote, de livro, que aprendeu por aí, a umbanda vai ser a religião mais grande daqui dessa terra. Mas ela não é. Sabe por quê? Porque a umbanda é discreta. E mais, filho, tem a quantidade de terreiro que precisa ter. Em lugar onde ela não atua, porque às vezes, até a espiritualidade do lugar não vai receber a umbanda com muitas boas vistas. Ou vai agir errado. Então, a verdadeira umbanda não vai trabalhar em alguns cantos. Você vai ter que campear, você vai ter que pelejar até encontrar uma terreira boa. Mas a distância não é problema. O problema é mais do que isso. É não aceitar os seus fantasmas que você tem dentro de você. Então, já vai tirando a capa do cordeiro e com humildade, quando você bater a cabeça no congá, saiba que está todo mundo olhando o ser. Nem é que tenha somente um santo de toco lá, você está sendo observado. É verdade. Mas eu não estou bravo não, viu, filho? Só estou falando. Mas é realidade, pai Joaquim. Eu já passei isso, Fernando já passou isso, a gente, digamos assim, teve que se reconstruir um monte de vezes para aceitar os próprios erros, ter o equilíbrio entre luz e sombras que existe dentro de nós e aceitar e tentar fazer o melhor possível com isso. Meu filho, o pior defeito que existe dentro de uma pessoa que trabalha na espiritualidade é quando você está desenvolvendo um trabalho, mas tem que estar com os defeitos. Aí alguém chega e fala, olha, corta essa aresta, corta aquela aresta, corta essa aqui para melhorar. A pessoa, não, está bom do jeito que está. Aí a pessoa toma um baque muito grande da vida e mesmo assim não enxerga que o erro estava nas arestas que ela tinha que aparar. Isso é o capa do cordeiro, meu filho. Porque você usa o cordeiro e lá dentro você está sendo um lobo que não está abaixando sua cabeça para escutar os mais velhos, meu filho. É arrogância. E aí quando a pessoa não escuta, isso chama farsa modéstia. A pessoa gosta de escutar elogio. Mas quando você os parpites joga fora, mas muitas vezes o parpite é certo, viu, meu filho. Muitas vezes eu sou um parpiteiro de mão cheia. Graças a Deus por isso, pai Joaquim. Graças a Deus por isso. Acredito que, vamos colocar com a palavra que o senhor disse, palpite, muito palpite que o senhor já deu e ajudou muita gente. Ano que vem, meu filho. é uma região orixá. Mas eu vou falar uma coisa para você. O orixá, ele entra. Ele vai reger. Tem gente, tem terra que não vai ter a ressonância que vocês falam com a energia daquele orixá. Então, se você falar, vai ter um orixá que é Xangô. Se vai ter Oxalá. Se fosse Oxalá, você espera paz. Não tem lugar que não vai ter paz, meu filho. Então, o orixá vai ressoar conforme a sua fé e o seu trabalho. Você pode ver que esse ano, eu sempre falo, é de todos os orixá. Porque para cada um é de um jeito. Mas você pode ver que esse ano, Diogun, foi um ano que muita espada, muita arma, muita briga, muito corte. Mas, às vezes, tem coisa que precisa cortar para brotar, né, meu filho? É verdade. Ano que vem, o ano de orixá. de todos os orixá. Mas um orixá tem regência a mais. Esse orixá que tem regência a mais, ano que vem, meu filho, é um ano de prosperidade para a maioria das pessoas. Se você entrar na frequência desse orixá, você vai ter a riqueza de oió, meu filho. Você vai ver. Mas, se você não faz nada, tem jeito que não me acende uma vela, meu filho. Porque não quer, porque não sabe. Porque não sabe. Mas tem gente que não faz um achézinho na virada do ano. Tem gente que quando começa o ano não faz uma firmeza, um banho. Às vezes, tem até alguma simpatia. Eu não acredito em simpatia, eu acredito em trabalho. Fez um trabalho com firmeza, as coisas acontecem. Nem que esse trabalho tenha sido feito só por um risco de cruz, a cruzada, e as velas ali, três velas, pronto, já está feito. Então, a pessoa fala simpatia, enfim, eu mesmo ensino a simpatia, mas quando você está, tem nem ter a simpatia de virada de ano que vocês colocam, a romã, essas coisas, é simpatia. Mas quando você arreza o seu joelho no chão, e faz um trabalho para projetar no ano que vem o que você quer, isso se chama trabalho, não é simpatia, não. aí faça o trabalho, nem que seja simples, mas você sabe que a palavra trabalho é de tripalho, não é, que é de sofrimento. Você tem que ter um pequeno sofrimento para fazer aquilo ali, nem que o sofrimento seja arcar o seu joelho no chão e ter uns dois minutos de oração junto com a vela que você vai acender. E não tenha vergonha de sua fé, não, vai para a beira da praia, se você quer acender uma vela, acenda. Vai para a sua quintal, às vezes o povo lá na igreja que é da minha casa não aceita, aceita, minha filha. Se você está debaixo da sua casa, do seu teto, se ninguém paga suas contas, não paga, não dá a sua comida, acenda a sua vela, faça a sua difumação, faça o que a sua fé te permite. Isso chama trabalho. É verdade, Pai Joaquim, é verdade. Muitas pessoas também, principalmente as pessoas que eu, muitas pessoas que eu atendo têm medo, de acender uma vela pela orientação que recebeu de forma incorreta. Quando a gente vai ter a nossa ligação com o que temos de sagrado, com os nossos orixás, pode ser acendida a vela. Eu só oriento que para Exu e Pombogira seja feito fora de casa, mas para os orixás, para o seu preto velho, para o seu caboclo, para o seu erê, acenda dentro de casa, deixe a sua fé falar, porque da mesma forma que o medo pode ser superado com o conhecimento, o desenvolver da fé vai mudar a energia de quem está exercendo a fé para que as coisas aconteçam de uma forma melhor, pois vai estar, digamos assim, atraindo toda a energia positiva que a sua família espiritual pode dar para você com um gesto tão simples. Eu não acredito na simpatia feita sem fé. Eu mesmo ensino muita simpatia, você prova disso. A partir do momento que você faz uma simpatia com fé, sabe como que ela chama, filho? Trabalho. Trabalho. Essa é a diferença. Tem gente que vai e faz uma coisinha ali e não botou a fé que ela precisa. Então, é por isso que muitas vezes é preciso um sacerdote, uma pessoa mais alumiada, porque a pessoa não tem a fé, mas o sacerdote sabe direcionar e botar a fé que você não teve. Né, meu filho? Então, às vezes, precisa de direcionamento, sim. Mas ano que vem vai ser um ano mais melhor, viu, filho? Eu queria deixar uma mensagem de Natal para você agora, mas é muito cedo ainda. Eu já estou falando mais de fim de ano, né, meu filho? Eu estou ficando no Natal, estou passando para cima do fim de ano. Então, eu falava sabe quando que vocês têm que comemorar o Natal, meu filho? É sempre. É sempre. Em cada nascer de sol, é o Deus nascendo. É o menino Jesus, ou seja lá a crença que você tiver. O sol nasceu, sua vida iluminou. O Senhor está com saúde, e às vezes está sem saúde. Às vezes, ele está sem saúde. Mas Jesus, ou seja lá a fé que você tiver, o Deus interno do ser se manifesta em cada amanhecer. Então, eu não quero falar agora, porque eu sei que o povo está começando a armar as arvinhas. Quando tiver mais um pouquinho, uns dias para frente, aí eu quero falar um pouco mais do que é o Natal para cada um. Porque o Natal não tem que ser a cumilança, né, filho? Vocês pensam que passou o ano inteiro, eu pensei, nesse dia. A comida é amor. Então, é isso que ele pensa muitas vezes. A comida é amor. Vocês estão comungando junto, mas vocês têm que comungar de uma energia que seja comum para vocês, para ficar tudo numa energia de harmonia, acima de tudo. Então, esse véio aqui não quer falar de Natal agora, mas esse véio aqui quer falar de harmonia. e eu desejo a todos os médios que vão recomeçar seu trabalho no ano que vem. Todos os médios que estão no... Às vezes, essa conversa nossa está indo para o meio do ano, né, meu filho? Então, todos os médios que estão recomeçando seu trabalho agora, vai preparado para perder a capa do cordeiro que todo mundo tem e depois faça com fé e saiba, meu filho, que a espiritualidade de umbanda vai depender que você trabalhe para o resto da vida. Não entra para poder largar, só para falar que tem mais um título. Então, você sabe, meu cavalo está há mais de 30 anos. Começou nessa série de umbanda com 13 anos, meu filho. Então, assim, é para a vida toda. Se não for para ser a vida toda, não vale a pena fazer por 5 minutos para falar, para saber quem seu Exu, seu Pobagia e poder dizer para os outros que tem guia. Você só vai fazer o trabalho e a diferença na espiritualidade se for para servir o próximo, meu filho. Se os seus conselhos forem os mesmos conselhos do seu mensageiro. Porque se você fala uma coisa e ele falar outra, é alguma coisa errada. Então, você tem que caminhar na mesma senda dos seus mensageiros. É por isso que eles trazem a mensagem. É por isso, meu filho. E tanta gente fala assim, por que aqui na caixinha não aparece imagem do preto velho? Tem uma outra que não desaparece, não é, meu filho? Verdade. Mas assim, não presta atenção no mensageiro, não presta atenção na mensagem que vale mais do que ficar oiano se o preto velho treme, se não treme, se bebe, se não bebe, se fuma, se não fuma. Fecha os olhos e a escuta e deixa a espiritualidade trabalhar. Era isso que o preto velho queria falar, viu, meu filho? Opa, Joaquim, muito obrigado. Mais uma vez a palavra que eu precisava e que eu acredito que muitos irmãos precisavam também. Muito obrigado. Sei que não se agradece a um Bento, mas é sempre bom demonstrar a gratidão como um gesto de carinho pelo seu trabalho. Muito obrigado. possa que seja abençoado pela medalha de São Bento, meu filho. Fia de Páquiz e velho e tastua, como fala a medalhinha dele, né? Com Deus me vim, com Deus me envoou, fica com São Bento, o seu estudo. Salve Nossa Senhora, salve Deus, salve esse beijinho, salve esse bendito caro, salve a humana, salve os orixás. Tchau.